A gente te conta que uma operação da Unidade Móvel do GAECO está investigando fraudes em licitações públicas no oeste catarinense. O Geovan Petri tem as informações ao vivo. Como é que está o trabalho, Geovan? Pois é, Lucas, esse trabalho foi desenvolvido ontem em 16 cidades aqui do oeste de Santa Catarina e também no Paraná. As cidades que foram cumpridos esses mandatos de busca e apreensão são Descanso, Paraíso, Belmonte, Tunápolis e Porã do Oeste, Flor do Sertão e Itapema, essas cidades aqui em Santa Catarina. E no estado paranaense, na cidade Flor da Serra do Sul. De acordo com o Ministério Público, há suspeita que um grupo de pessoas cometia crimes em licitações e contratos administrativos com possível envolvimento de servidores públicos. Esses servidores trabalhavam na forma de facilitação na contratação de empresas que atuavam no ramo de transporte de pacientes até outras cidades e também assessorias às secretarias dos municípios envolvidos. Ou seja, é um trabalho que dá sequência, a apuração continua sendo feita e novos detalhes desta operação desenvolvida pelo GAECO a gente traz aqui no Oeste Senuar. Obrigado.